Olá pessoal, eu estou muito feliz de começar com você o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem sido elaborado aqui nos estúdios de Luz para o Caminho, com muito amor, com muito zelo, com muito carinho para abençoar sua vida. Hoje eu vou tratar de um tema maravilhoso, O Poder da Palavra de Deus. Vou basear esta mensagem no Salmo 119, versículo 50. Vamos ouvir a leitura deste texto. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A Palavra de Deus é o livro dos livros, é a Biblioteca do Espírito Santo. Esse livro foi concebido no céu, nasceu na terra. A palavra de Deus é inspirada, sua origem divina. A palavra de Deus é inerrante, nela não tem qualquer erro ou contradição. A Palavra de Deus é infalível, ela não pode falhar. Suas profecias se cumpriram, estão se cumprindo e iam de se cumprir literalmente. Deus vê o futuro no seu eterno agora. Deus escreve a história antes dela acontecer. A Palavra de Deus, ela também é eterna. Passa os céus e a terra, mas a Palavra de Deus não vai passar. A Palavra de Deus é atual, mais atual do que os periódicos e do que os jornais que circulam dia a dia. A Palavra de Deus é poderosa, ela é irresistível, ela é viva, ela é eficaz. A Palavra de Deus é a bigorna de Deus que quebra todos os martelos dos críticos. Ela é lâmpada para o caminhante, ela é pão para o faminto. Ela é mel na nossa boca, ela é melhor do que muito ouro depurado. Aqui o salmista está destacando o poder da Palavra de Deus. E eu quero aqui pensar com você nesse verso, em três verdades que ele nos apresenta. A primeira verdade é que os filhos de Deus, inobstante terem a Palavra de Deus, não são poupados das angústias. O texto diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua Palavra me vivifica. Nós sofremos angústia, sim. Estamos vivendo um tempo difícil, sim. A dor pulsa no nosso peito, sim. A angústia dá um nó na nossa garganta e nos esmaga, sim. Nós não estamos blindados, nós não vivemos na estufa. Nós não estamos como que numa colônia de férias. Estamos expostos. O salmista, lá no Salmo 116, chegou a dizer no verso 3 assim, Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Como se o inferno tivesse mudado de endereço e se estabelecido no peito dele. O próprio Jesus, lá no Getsemane, admite para os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. A minha alma está profundamente triste. Eu estou angustiado, uma angústia de morte. Talvez você que está aí acompanhando o programa, seja passando por lutas tão grandes na sua vida, na sua família. Talvez com medo de ser infectado pelo vírus, Covid-19. Talvez com medo de ser hospitalizado. Talvez com medo de ser entubado. Talvez com medo de morrer. Ou de sepultar alguém da sua família ou um amigo que você ama. Com medo de perder o emprego. Com medo de não sair desse cipuau de crise que arrocha você. Eu sei que nós vivemos tempos difíceis, de muita dor, de muitas lágrimas, de muitas angústias. Se você está passando por isso, eu quero dizer que isso é compatível com a fé cristã. Os filhos de Deus passam por tempos de angústia também. Mas a segunda coisa que esse texto nos informa é que Deus é o Deus que nos consola. O que me consola tem consolo para você. Tem bálsamo de giliade para você. Tem um guento para suas feridas. Tem óleo fresco para sua cabeça. Tem refrigério para sua vida. O Deus a quem anunciamos a você nesta hora é o Deus e Pai de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa angústia para consolarmos aqueles que estão passando pelas mesmas circunstâncias, com as mesmas consolações com que nós somos contemplados por Deus. Então você não precisa viver aí remoendo a sua dor. Esmagado debaixo do rolo compressor dessa angústia. Não, a saída, a cura, a libertação, a alívio, a resposta para você. Mas a palavra final desse verso é o seguinte, o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Oh quão preciosa é esta palavra. O salmista disse que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Ela ilumina os olhos. Ela dá sabedoria ao simples. Ela é muito melhor do que dinheiro, do que riqueza, do que muito ouro depurado. Ela é mais doce ao nosso paladar do que o mel e o destilar dos favos. Leia a Bíblia. Talvez você está com o coração pesado porque tudo que você escuta, 24 horas por dia, só deprime você. Só leva você mais para baixo, para o buraco. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. É a palavra de Deus. É remédio para o coração doente. É libertação para aquele que está escravizado pelo medo, pelos vícios, pelo pecado. Acorrentado, talvez, no tronco do diabo. Leia a sua Bíblia. Dobre os seus joelhos. Feche a porta do seu quarto. Tenha um tempo com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Se você quer escutar a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer escutar a voz de Deus audível, leia a Bíblia em voz audível. Haverá bálsamo para a sua alma. Haverá refrigério para o seu coração. Descanso para a sua mente. Alívio para a sua dor. Deus vai vivificar você, através dessa palavra. Eu sei que há momentos difíceis, como um momento de luto, de doença, de escassez, de temores, que rondam, cercam, citiam a sua alma. Mas hoje, Deus quer derramar uma chuvarada de consolo no seu coração. Deus quer trazer refrigério para a sua alma, descanso para a sua mente, bálsamo para a sua vida. Eu quero orar com você, nessa hora que você está vivendo, que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. Tempos difíceis, tempos de dor, tempos de luto, tempos de ansiedade e temores. Mas a palavra de Deus nos consola, a palavra de Deus nos vivifica. Então, onde você está, ore comigo nesse momento, ponha a sua vida nas mãos de Deus, entra para o seu quarto, daqui a pouquinho, fecha a porta, caia de joelhos, busque a Deus e Ele vai restaurar a sua alma, Ele vai consolar o seu coração. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que eles sejam consolados pela tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana, que enviou o jovem pastor Ashbel Wynne Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade, e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, participe comigo, meu amado. Pastor Hernandes, que mensagem acalentadora, trazendo de fato esse entendimento do cuidado de Deus em tempos tão difíceis que nós temos vivido, e como somente nessa ação, nesse mover de Deus, nós podemos de fato nos sentir salvos, seguros, amparados. Amém. Essa é a mensagem que nós temos trazido para você aqui no programa Verdade e Vida. Uma mensagem de consolo para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, procure-nos nas redes sociais, você nos encontra lá no facebook.com.br, www.ipb.org.br, encontra a gente também lá no Instagram, no arroba IPB Oficial. A gente está lá no canal do YouTube, youtube.com.br, presbiteriana.br. Ah, e deixa eu te contar uma coisa, se você quer conhecer um pouco mais das nossas igrejas, e o que está acontecendo em cada uma delas, mensagens, programações, nós temos um aplicativo especial chamado IPB Play. Você encontra pelo site, pbplay.com.br, mas também disponível para iOS e Android, onde você pode ver ali conjugados os canais de YouTube das igrejas presbiterianas espalhadas Brasil afora, e nossos trabalhos, inclusive fora do Brasil, e conhecer um pouquinho mais dessa mensagem que nós temos trazido de esperança. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Caio, cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção, assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti